Morte da Pasta, do fim, livre. Bom dia, temos que ir à casa. Sim, vamos depois, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E aí? Como funciona? Vocês viram alguma vez? Como funciona? Sim, sim, é um. De acordo? E o preço em comida e bebida por $0.25. De acordo com a R$47.85. Dois tarjetas. O único vale é que a linha do que se pode gravar. O que? Para a comida. Não pode gravar o que? O que? A comida. Nós podemos gravar. Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor.